Música Esse samba que eu fiz, esse samba que eu fiz Não é pra você nem é pra ela Nem pra uma morena na janela Nem pra dedicar a um alguém Não é pra ninguém, não é pra ninguém Ele não cura com o coração apaixonado E nem anima quem está desanimado Ele não ajuda ninguém Esse samba que eu fiz, esse samba que eu fiz Não apoia uma luta social Nem reclama do mundo atual E nem traz nenhuma inovação musical Ele só serve pra minha autopromoção As menina vai ouvir As menina vai gostar Vai querer ser minha amiga Vai querer me namorar Esse samba que eu fiz, esse samba que eu fiz É evidentemente apreciado Esse samba que eu fiz E depois de um mês já tá gravado Esse samba que eu fiz E na internet colocado Esse samba que eu fiz E já é sucesso nacional Eu já sou pop Se eu sou pop Eu sou legal Esse samba que eu fiz 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 Esse samba que eu fiz